Piscina cheia mesmo nos dias de feira. É esse o ritmo do verão. Todo mundo quer se refrescar de alguma maneira. E a piscina é sempre a melhor escolha na hora de espantar o calorão. Mas é preciso ficar atento durante a diversão para que ela não vire uma tragédia. Tem que estar sempre preocupado, né? E graças a Deus tem os pessoais que também é profissional, salva a vida aí, estão sempre atentos também. Então, quanto a isso aqui é seguro. E os cuidados são bem simples, como evitar brincadeiras perigosas e não exagerar no consumo do álcool. Desde brincadeira de criança, brincadeira de adulto, coisa de empurrar, de dar mortal, de tomar cuidado mesmo onde pisa. Porque realmente, imprevistos acontecem, mas se tomar cuidado é um pouco melhor. De acordo com dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, até o último dia 20 deste mês foram registrados 25 casos de morte por afogamento no Estado. Em janeiro do ano passado, foram 66 casos. Apesar da redução dos números, os cuidados devem ser mantidos, principalmente quando há crianças na piscina. Às vezes os pais dispersam, as crianças ficam correndo em volta da piscina, o piso quando molha é muito escorregadio. Em relação ao risco de afogamento, essa falta de atenção, a criança fica correndo sozinha e é perigoso. Às vezes acha que sabe nadar, às vezes propriamente por boiar no canto, acha que está fácil, mas não é. Tem que tomar realmente o cuidado necessário. Os salva-vidas alertam que o perigo é ainda maior se a piscina estiver lotada. Mais gente é mais perigosa, né? A fatalidade, acidentes acontecem com mais gente, mais frequente. Então eu tenho que tomar mais cuidado. E olha só o Armando, de apenas 10 anos, dando um bom exemplo na hora da diversão. Quando eu vou pular, eu desço da escada primeiro, né? Aí depois que eu fico nadando, meu irmão ficou me olhando e eu fico nadando. Tem uma piscina para criança lá do outro lado, você não prefere ficar lá ou prefere afundando? Não, eu prefiro afundando. E quem quer aproveitar um dia de sol quente e sem dores de cabeça, também não pode esquecer do protetor solar e de tomar muita água. Passar protetor no mínimo de 3 em 3 horas, porque agora com esse calor, né? É tomar bastante água, mas tem que ficar atento com isso com os filhos, porque descuida um pouquinho, já desidrata a criança, né? Mesmo a gente, adulto, tem que tomar bastante água nesse calor. Tem que passar, ainda mais com esse calor que tem fazendo esses últimos dias, né? É indispensável. E aí, ficou com vontade de entrar nessa onda do verão e se refrescar? Mas antes de aproveitar o dia quente na piscina, a Josiane tem um recado. Cada um cuidando de você, o salva-vidas fica mais tranquilo. E aí, ficou com vontade de entrar nessa onda do verão. Obrigado.